Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês eu abrindo essa tartaruguita. Ela é assim, essa tartaruguita é branco com recheio, é chocolate branco por fora com recheio sabor chocolate. Tá? É chocolate branco por fora e o recheio é chocolate preto. Hum, muito bom. Vamos abrir pra ver como é que é essa tartaruguita. Ela é toda branca, é uma tartaruguita, né? Como vocês já sabem. Tem uns detalhezinhos de tartaruga, minha cabecinha, as patinhas e o rabinho. Embaixo ela é assim. E ela é de chocolate branco, vamos ver por dentro. Muito bom, gente. É a coisa mais boa do mundo. Eu amo tartaruguita. E ela é assim, por fora, como ele falou, é chocolate branco e por dentro chocolate preto. Gente, é uma delícia. É bem colocante por dentro o chocolate preto. É muito bom. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. E agora eu vou comer minha tartaruguita. Hum.